O programa Parada Trilegal vai ser implantado ao longo da BR-116 de Jaguarão a Vacaria. 27 municípios de 6 regiões vão ser beneficiados, como a região metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce e Campos de Cima da Serra. Visa a legalização dos empreendimentos turísticos e a qualificação da nossa oferta turística, do ponto de vista do visual dos empreendimentos, da edificação, da qualidade e da segurança alimentar, da construção de cardápios bilíngues e da profissionalização da prestação de serviços. O programa lançado pelo governador Tarso Genro, na Expo Inter, contempla mais de 500 mil reais para a nova rota turística, utilizada pelos argentinos para entrar no Estado. De um projeto extremamente importante para nós, dá materialidade a isso. A nossa preocupação concreta com o turismo, como atividade econômica, política e cultural, isso dê larga repercussão social. Na primeira fase, o programa vai beneficiar 30 empreendimentos. O nosso governador Tarso Genro, que tem sido um grande incentivador do turismo, pois sabe que também desenvolvimento se dá pelo turismo. Então eu acredito que isso são políticas públicas fundamentais e nós, como Vacaria, ficamos felizes por ser essa porteira do Rio Grande e certamente temos que recepcionar bem. ter uma grande hospitalidade para que esse turista depois retorne ou usufrua de todo o restante do Estado.